E alguma coisa está entrando na atmosfera da Terra? É um monstro? Não é só um monstro. É gigantesco. Talvez até maior do que o Megazord. É. Quanto maiores são, maior é a queda. Prontos? Morfarem, Turbo! Onde está você? Não estou vendo nada. Olhem lá em cima. Eu sou Gold Goyle e vocês vão ser destruídos. Power Rangers! Mas é muita presunção, não acham? É, e muito grande também. Eu esperava adversários de maior valor. Vocês são ínfimos, mas... Cuidado! Cara, ele falou sério mesmo. Hora de mostrar a ele o que sabemos. E é agora! Poder Megazord de Greyjuts agora! Assim é melhor. Eu posso me divertir destruindo vocês. Minha vez! Oh, eu quebrei seus brinquedinhos. Poder de artilharia agora! Poder de artilharia, disparar! Precisamos de mais força. Nós não temos mais. Temos que achar um jeito de ficar de pé de novo. Vamos aguentar firme!